Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José de Geografia e a gente vai falar do conteúdo de Geografia mais básico nessa aula. O que a gente vai falar então são das categorias da Geografia. Então à medida que essa ciência geográfica foi sendo desenvolvida, alguns conceitos se tornaram fundamentais para a gente poder compreender esses assuntos. A presença desses conceitos então tem como base investigações científicas de diferentes áreas da Geografia e que se tornaram categorias da ciência. O que acontece? Nós vamos pensar agora no espaço geográfico. Ele é o principal dos conceitos. Ele nada mais é que a matéria de estudo da Geografia. Então quando a gente diz o que a Geografia estuda, a gente se refere diretamente ao espaço geográfico. que é a superfície terrestre transformada pelas interações envolvendo sociedade e natureza. Desde os tempos remotos, reúne objetos naturais, ou seja, aqueles que são criados e construídos pela natureza, como as rochas, as árvores, o céu, a água, entre outros. E também os artificiais, que são construídos por nós humanos, ruas, casas, prédios e assim por diante. Essa construção do espaço geográfico se dá bem pelas relações humanas e pelas relações humanas com a natureza, os quais constituem os diversos aspectos da dinâmica da nossa vida, que são histórica, cultural, política, social, ambiental, entre outros. Certo? Então agora a gente vai para uma outra categoria, que é a paisagem. A paisagem é o fragmento visível do espaço, que pode ser percebido em determinado instante de forma bem direta, ou seja, pelos nossos olhos. Também é, como a gente pode dizer, tudo aquilo que a nossa visão alcança. E não é apenas pelos olhos que a gente vai perceber a paisagem. A gente vai perceber ela a partir de outros sentidos, como o olfato, sentindo o cheiro dos lugares, a audição. A gente escuta os sons e já remetem a locais da paisagem. Enfim, para concluir sobre paisagem, gente. A paisagem, ela também é o primeiro contato que a gente tem com um lugar que a gente não conhece. Como assim? Quando a gente escolhe um lugar para viajar e visitar, a gente é meio que atraído a ver fotografias do mesmo. Porque não faz sentido ir para um lugar que tu vai gastar dinheiro e tu não saber o que tem lá. Tu vai lá, pesquisa, vê as fotos, enfim, certo? A paisagem também, ela vai denotar a realidade social que está carregada de valores simbólicos e subjetivos. Por exemplo, lembrança de um local visitado durante uma viagem, certo? Bom, vamos para a terceira categoria que a gente vai falar agora. É o lugar, tá? Ele está contido, obviamente, no espaço geográfico e ele é o espaço vivido. A gente está ligado ao lugar pela afetividade, que é também fruto das nossas experiências subjetivas do indivíduo. Ou seja, o lugar, ele é individual e ele é particular de cada um. A simbologia que ele vai ter é individual para cada pessoa, certo? Então, o lugar é onde a gente se identifica, estabelece afinidades ou se encontra ambientado e também é o nosso dia a dia. Por exemplo, o sítio em que alguém passava as férias durante a infância, a casa onde mora, a escola. Tudo isso são lugares. E os lugares a gente vai construindo quando a gente vai vivendo, né? Literalmente. Tá, vamos falar então agora da quarta categoria, que é a região, tá? Primeiro, a região ela surge de um verbo, vamos dizer assim, que é o verbo regionalizar. Que é o quê? Que é agrupar áreas por um critério de semelhança. E ao fazer isso, a gente acaba separando essa área das outras pelas diferenças. A região, ela é uma parcela do espaço geográfico que passa a ter relevância em critérios específicos de estudos ou interesse. Olha o exemplo que a gente tem. O Oriente Médio, definido pelas características históricas, culturais, ambientais, econômicas e geopolíticas de uma parte da Ásia, situada no sudoeste desse continente. Então, quando a gente pensa, a região, a região tem que usar um critério. Por exemplo, vamos falar em Sapiranga. Sapiranga está situada na região do Vale do Sinos. O critério usado foi hidrografia. Sapiranga está no sul do Brasil. O critério usado foi o IBGE. Sapiranga está na região de colonização alemã. Critério usado, colonização. E assim por diante. E agora a gente chega, então, na categoria de território. Território. Assim como ali no conceito de lugar, que tem uma palavra-chave, que é afeto ou afetividade, o território também tem uma palavra-chave. E essa palavra-chave nada mais é do que poder. Então, o território é a parcela delimitada do espaço geográfico que é definido historicamente, como base na ação ou no poder de exercício de algum grupo social, podendo ou não, então, ser reconhecido de modo político. Assim, os limites naturais ou artificialmente criados, como assim, criados pela espécie humana, têm função importante na definição e na delimitação dos territórios. Vou dar um exemplo assim. O Brasil, ele é um país, ele tem o seu território. Esse território, ele é bem delimitado pelas fronteiras. E, tendo isso, ele, tendo, então, o reconhecimento dos outros países, ele vai exercer o seu poder sobre o território. Esse território, o Brasil, então, ele vai lá e divide em unidades federativas. Então, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul. É uma unidade federativa do Brasil, uma fração de território brasileiro. Então, a gente pode ver esse viés mais político, mas essa relação de posse, de poder, não cabe apenas ao estado, por exemplo. Podemos falar de alguma área que está sob controle de alguma facção criminosa, ou a pode falar também de um território dominado por terroristas. Então, o território não é uma coisa apenas política. Assim, é do Brasil, o Brasil manda. Tem que ter a relação de poder, tá? O grupo que, por sua vez, se apropria de um território nele, estabelece determinada organização, acaba criando o que a gente chama de territorialidade. E, por fim, a gente chega num conceito aí, uma categoria básica, que são as redes, né? Que corresponde a um fenômeno presente nos espaços globalizados e se caracteriza por um sistema de fluxos que circulam entre pontos de acesso e nós de bifurcações, por meio de arcos de transmissão. A importância da rede se define pelo nível de acesso que nela ocorre. Ou seja, esse espaço geográfico, matéria de estudo da geografia, onde a gente tem as nossas relações, elas estão interligadas, conectadas numa escala global. Ou seja, a gente consegue ter relações humanas pelo mundo todo, não apenas as relações mais locais do nosso dia a dia. Certo, galera? Então, aí, uma aula básica sobre as categorias que tem na geografia, que nos auxiliam na compreensão dessa ciência muito importante para o ser humano. Um forte abraço e até mais!